é legal bater nos pernilongos olha gente esse é o terceiro ou quarto vídeo que eu to filmando olha o que acontece na natureza nada desperdiçado as formigas ta entrando aqui dentro e ta pegando os pernilongos que ta mortos e ta levando pra casinha delas olha só que que a casinha a casinha delas ta por ai estão levando embora olha gente esse é o quarto ou quinto vídeo olha o tanto de pernilongos que ta mortos lá no fundo do um lado e do outro se esta dá pra vocês verem e olha o tanto de pernilongos que saiu não para de sair pernilongos daqui a pouco eles vão morrer tudo daqui a pouco eu dormo e já dormi de manhã isso aqui todo dia eles morrem eles morrem porque o sol bate aqui no slit e queima eles ta ai vem aqui fica aqui no fundo morto e a formiguinha ta pegando elas e eles ta entrando por aqui por algum buraco que tem por aqui e ta pegando os corpos dos dos pernilongos mortos dos pernilongos mortos clica no canal e se inscreva no canal ta vendo gente olha o tanto de pernilongos não para de sair pernilongos ta queimando ta queimando só então é isso ai gente até o próximo vídeo esse ai é o quarto ou quinto vídeo morreu até na parede eu to gravando pra vocês porque não para ta gente as vezes você acha assim coloca e vai sair todos os pernilongos um dia não vai sair só um dia não não para lá embaixo na fossa deve estar cheio de pernilongos cheio de larvas as larvas vai virando mosquita e sopra assim pega a formiga eles reproduzam lá embaixo porque lá embaixo tem alimento para eles né e vai e sobe ta vendo então é isso ai gente então funciona mesmo a armadilha